e fala pessoal só vou dar início aí um torno caseiro certo fazendo aqui de acordo com as minhas condição e já mandei confeccionar esse coexo árvore aqui na retipo certo eu consegui essa placa de 200 milímetros aqui pessoal ele tem uma abertura interna pessoal ele tem uma abertura interna eu vou trocar aqui de mão aqui fica melhor 47.7 interno é porque aqui pessoal ele foi dado o passo aqui tem locais que isso que é dos mancais do rolamento aqui já é mais fino um pouco e aqui já é outro mancal do rolamento aqui ele ficou com um 59.9 a parede ficou com 53 milímetros só o rolamento que eu vou usar pessoal esse rolamento aqui ó é um rolamento cônico referência dele é esse aqui ó 30.212 30.212 certo cônico eu queria ter usado eu queria ter conseguido usar um pedaço de tubo reforçado para estar fazendo o mancal né o suporte dos rolamentos porque ficava mais firme mas eu não consegui um tubo reforçado daí acabei conseguindo esses mancais aqui que era de uma máquina consegui esses mancais no ferro velho e justamente ele recebe esse tipo de rolamento aqui ó certinho certo coloquei esse tubo faciei o pedaço de tubo aqui para estar fazendo separador porque como o rolamento vai ser cônico vai ter um lado e um do outro vai essa rosca aqui que vai acochar pessoal essa rosca aqui que vai acochar então eu tive que colocar esse tubo aqui para poder quando acochar ele está ficando firme aqui porque se eu colocar só nos parafusos ele se mancais poderia fechar um pouco e não ia dar legal eu usei o tubo de uns pontos de soldo aqui só para quando acochar os dois rolamentos ele está firmando aqui dentro aí eu vou fazer pessoal estou fazendo aí de acordo com o tempo daí de acordo com o que estou conseguindo o material e aí eu vou de acordo com o que eu for fazendo aí eu vou mostrando para vocês não vai ser direto mas assim que eu fizer eu já mostro para vocês agora a gente vai montar aqui essa parte do eixo ar para a gente ver como é que vai ficar aí e aí ok e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.